Aí, sem querer, depois volta, tá? Bom dia. Nós falaremos hoje sobre equação de segundo grau. Estamos repetindo o que nós fizemos na semana passada, a apresentação, pois a aula não foi gravada. Vamos relembrar o que é equação de segundo grau e como se resolve quando ela é incompleta. Vamos lá. Então, como eu falei na semana passada, a equação de segundo grau, ela é dessa forma aqui. A forma geral, a forma completa é AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. A equação de segundo grau tem a incógnita onde o maior expoente é elevado a 2, tá? E esses valores de A, B e C são os coeficientes, são os números que representam essa equação. Aqui embaixo, nós temos três exemplos de equação do segundo grau, onde nós vamos determinar quem é A, quem é B e quem é C. O A é sempre a incógnita que está com X ao quadrado. O B é sempre quem está com X, o coeficiente do X. E o C nós chamamos de termo independente. É o termo que ele está sozinho, não possui letra junto com ele. A equação de segundo grau nem sempre ela é completa, tá? Ela pode ser incompleta também, que nós vamos relembrar daqui a pouco. Nesse primeiro exemplo, eu tenho que A é igual a 1, pois não tem nada na frente do X ao quadrado, nós consideramos o coeficiente 1. O B, nesse primeiro exemplo aqui, é igual a mais 3 e o C é igual a menos 8. Segundo exemplo, A é igual a 3, B é igual a menos 4 e C é igual a mais 15. Terceiro exemplo, A é igual a 2, B é igual a mais 8 e C é igual a menos 10. Essa forma nós chamamos de forma geral da equação do segundo grau. Mas nem sempre a equação do segundo grau vem arrumada assim direitinho, tá? Então, muitas das vezes nós vamos ter que reduzir, fazer os semelhantes e depois arrumar na forma geral. Como está aqui nesse slide. Nós tínhamos uma equação, aqui onde nós temos que fazer a distributiva. Fiz a distributiva 2X vezes X, 2X vezes 3. Fazendo a distributiva aqui, nós vamos passar tudo para um lado só. É quando a gente fala igualar a zero. Toda a equação do segundo grau, ela tem que ser igual a zero. Então, quando a gente for reduzir, fizemos aqui a distributiva. Após a distributiva, nós vamos igualar a zero e fazer os termos semelhantes. Termos semelhantes para quem esqueceu, a gente vai separar. O X com quem tem X, X ao quadrado com quem tem X ao quadrado. Número sozinho com número sozinho. Fazendo isso, depois da distributiva e a redução dos termos semelhantes, nós vamos encontrar uma equação do segundo grau. Ok? Por que está menos 3X ali no segundo? É, na verdade é menos 3, né? Na semana passada nós falamos sobre isso. Esse X saiu aí, mas na verdade 2 vezes 3, 6. Depois eu faço aqui no caderno para vocês. Mas é só para você entender que na forma reduzida, quando tiver a distributiva, nós vamos fazer a distributiva, colocar a equação igual a zero, ou seja, o que estiver depois do sinal, ele passa para antes do sinal, modificando o número. E nós vamos fazer os termos semelhantes para escrever na forma geral. Como eu falei, a forma geral nem sempre vai vir completa, com o termo A, B e C. A equação do segundo grau, ela pode ser incompleta. Quando ela é incompleta, nós temos dois casos. Nós temos quando o C é igual a zero e quando o B é igual a zero também. Nós temos o primeiro caso, quando o C é igual a zero. Quando eu tenho apenas X ao quadrado e o termo com o X. Nesse caso, como eu falei na semana passada, nós vamos resolver fazendo a evidência dos termos em comum, ok? Então, aqui eu tenho X ao quadrado mais 3X igual a zero. Então, o X, que é o termo comum, vem para o lado de fora e dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tinha aqui X ao quadrado, eu tirei 1, sobra 1 aqui dentro. Mas, desse 3X, se eu tiro o X, sobra apenas o 3. E, como eu já havia falado, o X que está aqui fora sempre vai ser igual a zero e o que está dentro do parênteses, a gente coloca igual a zero também e resolve letra para um lado, número para o outro. No conjunto solução, quando eu tenho apenas os valores de A e de B, sempre vai ter esse zero aqui, tá? Mais uma vez, na equação incompleta, no primeiro caso, quando eu tenho apenas o valor de A e o valor de B, nós vamos colocar o termo comum em evidência, geralmente é o X, X do lado de fora e dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tenho X ao quadrado aqui, X do lado de fora, sobra 1X do lado de dentro. Eu tenho 3X aqui, se eu tiro o X, sobra apenas o 3. Então, esse X que está do lado de fora, ele é igual a zero e o que está dentro do parênteses, eu coloco também igual a zero. Letra para um lado, número para o outro, o segundo valor do X é igual a menos 3. Toda vez que eu tiver o valor de A e B, nós vamos resolver colocando em evidência. Quando nós temos o segundo caso, que eu tenho apenas o valor de A e o valor do C, ou seja, quando eu tenho X ao quadrado e o número sozinho, é ainda mais fácil. Nós vamos fazer letra para um lado, número para o outro e achar o valor de X. Em 99% dos casos, nós vamos fazer a raiz quadrada, está vendo? Menos 81, passou para lá, mais 81, fizemos a raiz quadrada de 81, aí agora entra a observação importante. Na equação de segundo grau, quando a gente faz a raiz quadrada, nós teremos os valores positivos e negativos dentro do conjunto solução. Por quê? Como eu falei na aula passada, o menos 9 ao quadrado, a gente encontra 81. E o mais 9 ao quadrado, a gente também encontra 81. Ok? Então, toda vez que a gente resolver a equação incompleta, no segundo caso, quando eu tenho apenas o X ao quadrado e um número, eu passo esse número para lá e faço a raiz quadrada dele. Quando eu faço a raiz quadrada dele, eu coloco no conjunto solução o valor da raiz quadrada negativo e o valor da raiz quadrada positiva. Então, sabendo disso, nós faremos as páginas 102 a 110, já fizemos até a 108. Ok? Só um minuto. Voltei aqui para a aula. Não, tem gente que não entendeu nada. Oi? Tem gente que não entendeu muito, falaram no chat. Só um minuto. Muito não. Caetano, eu apenas repeti o que nós falamos na aula anterior. O que é equação de segundo grau? Lembra que nós já até fizemos a atividade? O que é equação de segundo grau? E como a gente resolve a equação incompleta? Tá? Eu vou colocar mais dois exemplos aqui no caderno para que a gente lembre aqui, ó, o que nós falamos na aula passada. Só um minuto. Eu estou fazendo aqui no negócio e eu não sabia onde você estava, eu acabo me perdendo aqui. Aí eu não conseguia acompanhar. Ah, tá. Então, nós vamos fazer a atividade hoje da página 108 até a 110 do módulo 2. Nós estamos trabalhando equação de segundo grau. O que é equação de segundo grau nós já fizemos na semana passada e já começamos a resolver as equações incompletas. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de cada para poder lembrar. Ó, eu tenho aqui 2x ao quadrado mais 28 igual a zero. Mais 28x. Ó. 2x ao quadrado mais 28x igual a zero. Então, eu tenho uma equação incompleta onde eu tenho o valor do A e o valor do B. Correto? Quando tem o valor do A e do B, nós vamos colocar o x em evidência. Então, é o x do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Então, vai ficar dessa forma aqui como eu falei na semana passada. Ó. x do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Se eu tiro um x daqui sobra 2x mais 28x. Se eu tiro o x sobra só o 28. Aí, esse x aqui fora sempre vai ser igual a zero. Vou botar x igual a zero. Já achei o meu primeiro valor. e vou botar o que está dentro do parênteses igual a zero também para eu achar o segundo valor do x. Nas equações incompletas, no nosso conjunto de solução, sempre teremos dois valores para x. Ok? Então, quando eu tenho o A e o B, um x sempre vai ser igual a zero e o outro x vai depender do que está aí na questão. Ó. Equação incompleta quando eu tenho apenas dois termos. Coloquei o x em evidência dentro do parênteses e quem sobrou. Esse x é igual a zero fica do lado de fora. O parênteses igual a zero. Nós vamos resolver essa equação agora para achar o segundo valor do meu x. Então, eu tenho dois x igual a menos vinte e oito. x é igual a menos vinte e oito dividido para dois. x é igual a menos quatorze. Aí, a gente vai colocar no conjunto solução em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Oi, Iago. Eu só... Você não consegue ouvir o áudio? Tá ouvindo? Ah, tá. Eu tô só relembrando, tá? Nós não começamos a atividade ainda. Então, aqui. Eu tenho 2x mais vinte e oito igual a zero mais vinte e oito praça pra lá menos vinte e oito. Achei o valor de x. É uma equação comum, tá? Que vocês já estão acostumados a fazer. Então, o meu conjunto solução eu coloco os dois valores de x sempre do menor para o maior. como o número negativo é menor do que zero eu coloquei ele aqui na frente. Isso é uma resolução de equação do segundo grau do primeiro caso quando eu tenho A e B. Quando eu tenho A e C é ainda mais fácil. Vou botar aqui. Ó. Nesse segundo exemplo eu tenho o valor do A e do C. Quando eu tenho apenas o A e o C eu vou passar o número pra lá e fazer a raiz quadrada. Então, vai ficar x ao quadrado igual a mais 16 x é igual a raiz de 16. Lembra que eu falei que agora na equação de segundo grau quando a gente fizer a raiz o resultado é positivo e negativo ao mesmo tempo? Então, a raiz de 16 é mais ou menos 4. No meu conjunto solução eu vou colocar menos 4 e mais 4. Se colocar apenas um resultado meio certo, tá? Ó. Quando eu tenho apenas o A e o C eu passo tudo pro outro lado e faço a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 mais ou menos 4. No meu conjunto solução fica menos 4 mais 4. Essas são as duas maneiras de resolver a equação incompleta. Sabendo disso vamos lá pra página 108 número 4. Vou compartilhar o livro aqui e vou explicando. Eu quero que vocês façam, tá? porque nós já treinamos na última aula na semana passada. Aí eu vou dar um tempinho pra que faça a letra A volto aqui pra câmera pra gente poder corrigir. Só um minuto. Vou compartilhar a tela com vocês. compartilhar o livro aqui com vocês. Só um minuto. tá abrindo aqui o livro? Página 108 pra quem está sem livro. pra quem está sem livro bota aí em aula dia 10 do 6 página 108. bem, na número 4 nós temos que determinar as raízes mas antes disso nós temos que reduzir, né? Tá vendo que a equação ela não está arrumadinha, né? Na forma geral. Então, primeiro nós vamos colocar na forma geral vou tentar escrever aqui x ao quadrado vou passar tudo pra um lado só 48 passa pra cá menos e igual a zero. Primeiro passo é isso, tá? Quando não tem a distributiva pra fazer nós vamos passar tudo pra um lado só e colocar igual a zero. Aí eu tenho aqui dois termos semelhantes menos 16 e menos 48 depois que eu igualo a zero nós temos que fazer os termos semelhantes. Como eu já falei várias vezes nem sempre a equação vai vir arrumadinha pra gente poder resolver. Então nós temos que reduzir essa equação e depois resolver. Então eu tenho aqui o x ao quadrado menos 16 mais 48 vai ficar x ao quadrado menos 64 porque sinais iguais eu vou repetir e vou somar. Agora que eu já tenho essa equação de segundo grau é uma equação do segundo grau incompleta eu quero que vocês resolvam essa equação. Como é uma equação de segundo caso onde eu tenho a e o b eu passo menos 64 pra lá e faço a raiz quadrada. faz aí no livro pode botar a continha na lateral dois minutinhos aí pra fazer e eu vou perguntar o resultado a alguém. vamos lá mais uma vez na letra a eu passei tudo pra um lado só coloquei igual a zero aí encontrei ali a minha equação incompleta x ao quadrado menos 64 onde eu vou resolver passando 64 pra lá e fazendo a raiz quadrada professora pode fazer aqui um negócio dos números que são praticamente iguais esqueci o nome os semelhantes sim nesse caso o menos 16 e o menos 48 é semelhante então eu repeti o sinal e somei sinais iguais repete só vamos lá alguém já quer falar a resposta frances aí faz a raiz de 64 e esse dá o resultado final isso raiz quadrada de 64 ficou quanto Caetano 8 mais ou menos 8 então você bota aqui embaixo não vou colocar porque não tenho aqui a raiz quadrada no computador quando eu compartilho o livro então você vai fazer x é igual a raiz de 64 aí vai botar x é igual a mais ou menos 8 tá foi na letra b nós vamos igualar a zero também pra poder resolver ok beleza aqui então aqui ó vou escrever aqui vai ficar 6x ao quadrado o 18 passa pro outro lado é melhor menos 18x igual a zero é uma equação incompleta onde eu tenho o valor de a e de b onde você vai colocar o x em evidência é o primeiro caso aquele que eu expliquei ainda agora no exemplo do 2x ao quadrado mais 28x vai resolver da mesma forma ó nós vamos botar o x em evidência e dentro do parênteses quem sobrou se eu tiro x do primeiro termo sobra 6x menos se eu tiro x do segundo termo sobra 18 igual a zero tenta arrumar aqui porque toda vez que eu tento escrever acaba travando tudo então aqui como eu já coloquei em evidência pra vocês você vai botar o x igual a zero e o outro valor você vai botar x menos 18 igual a zero também aí vai fazer letra pra um lado número pro outro pra achar o x estão conseguindo raciocinar comigo gente ou não não tu não rian você sabe que eu sou ruim em matemática botar essas matemáticas olha só rian você entendeu essa parte de colocar em evidência que eu expliquei sim eu já já separei aqui já coloquei o 6 dentro dos parênteses ótimo aí agora na terceira linha da sua solução você vai botar x igual a zero nós já achamos o primeiro resultado e agora você vai achar o segundo resultado o que está entre parênteses você bota igual a zero também 6x menos 18 igual a zero tá o franço aí você vai resolver vai ficar 6x menos 18 igual a zero franço já achei o resultado ótimo o 18 passa pra lá mais tá 6x igual a 18 x é igual a 18 dividido pra 3 correto pra 6 aí o meu x é igual a 3 não é difícil são cálculos que vocês já estão acostumados novamente na letra b nós colocamos a equação igual a zero e descobrimos que ela é uma equação incompleta do primeiro caso quando eu tenho o valor de a e o valor de b quando eu tenho o valor de a e de b eu vou colocar o x em evidência o x do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou o meu primeiro x é igual a zero não precisei colocar que vocês já sabem mas coloca aí no caderno no livro de vocês o segundo x eu vou pegar o que está entre parênteses e colocar igual a zero e resolver normalmente letra para um lado o número para o outro ok na nossa letra c vamos passar tudo para o primeiro membro da equação e colocar igual a zero após isso nós faremos os termos semelhantes tenta fazer aí sozinho terminei a letra c isso tá aguardo um minutinho na letra c nós vamos colocar tudo um lado só igual a zero o 4 passa para cá menos 4x e o mais 7 passa para cá menos 7x ao quadrado vou colocar igual a zero feito isso nós vamos determinar os termos semelhantes o 9x ao quadrado ele é semelhante ao 7x ao quadrado então 9 menos 7 eu vou ter 2x ao quadrado e o x eu tenho menos 1 menos 4 então eu tenho menos 5x igual a zero a nossa letra c você vai resolver igual a letra b vai botar o x em evidência e dentro do parênteses quem sobrou vou botar aqui porque senão não vai dar na letra c vou colocar o x em evidência e dentro do parênteses quem sobrou quando não der para dividir o x problema nenhum o resultado está na fração tá gente então esse x do lado de fora é igual a zero você vai pegar o que está dentro do parênteses colocar igual a zero e resolver foi alguém quer falar a resposta gente ó o x é igual a zero o x de fora e o outro x vou tentar colocar aqui do lado eu vou pegar o 2x menos 5 igual a zero para eu poder resolver tá então o 5 passa para cá somando só um minuto x é igual a 5 2x igual a 5 então o meu x é igual a 5 dividido para 2 pode deixar na fração como não dá para dividir a gente deixa na fração mas se dividir mas se dividir vai ter errado se você pode colocar 2,5 pode também não tem problema o resultado ele pode ser na fração positivo negativo ou decimal tentem fazer a letra D sozinhos pegar o que está após o sinal colocar antes do sinal fazer os termos semelhantes e resolver já fiz professor tá aguarda só um minutinho tá ok tchau Foi? Na letra D, vou colocar aqui na letra D, passando tudo para um lado só. Ó, o x ao quadrado passa para cá menos, e o mais 3 passa para cá menos 3 também, igual a zero, ok? Vamos fazer os termos semelhantes. 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica 1x ao quadrado. Mais 7 tira 3, fica mais 4, igual a zero. Encontramos uma equação incompleta do segundo caso, onde eu tenho o valor do A e do C. A letra D, nós vamos resolver igual a letra A. Você vai passar o 4 para lá e fazer a raiz quadrada. Mais ou menos 2. Olha só, esse tem uma observação importante que eu falei na semana passada, que eu vou repetir já já, tá? Dois minutinhos aí para poder fazer. Já fiz, professora. Ótimo. Vamos aguardar os colegas também fazerem. Ótimo. 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 Vamos lá? Então aqui, gente, eu tenho o x, o 4 vai passar para lá menos 4, x ao quadrado é igual a menos 4. Aí eu tenho que passar a potência para lá como raiz. Se eu vou fazer a raiz de menos 4, lembra na semana passada que eu disse que não existe raiz quadrada de número negativo? Quando a gente vai fazer x igual a raiz de menos 4, não existe. Ok? Então se não existe, a gente para por aqui e você vai colocar o conjunto solução vazio. Então, nessa letra D, toda vez que a gente tiver o valor de A e o de C, nós vamos passar o C para lá. Se for raiz quadrada de número negativo, nós vamos colocar o conjunto solução vazio. Coloca aí para mim. Francis, foi mal o que você estava falando, porque faltou luz aqui e eu tive que sair. Eu não entendi muito bem, pode explicar? Por favor. Olha só, preste atenção. Quando a gente vai fazer raiz quadrada de número negativo, a gente para por aqui, porque não existe raiz quadrada de número negativo e você vai colocar o conjunto solução vazio. Ok? Ok. Toda vez que a gente tiver o valor de A e de C, quando a gente passar o C para o outro lado e a gente tiver que fazer a raiz quadrada de um número negativo, a gente para por aqui e coloca o nosso conjunto solução vazio. Ok? Francis, calma aí, meu cachorro fodiu. Vou ter que sair. Vou ficar aqui, pode deixar. Não vou sair daqui, não. Então, Francis, toda vez que tiver que fazer de um número negativo, a gente não vai responder nada, né? Em branco. Oi? Vou ficar na prova fazendo também. É, não é deixar em branco. Você para ali, do jeito que está, e você coloca o conjunto solução vazio. Ah, tá. Tá. Acontece a mesma coisa na C em cima? Oi? Acontece a mesma coisa na C em cima? Não, na letra C já é o primeiro caso, onde eu tenho o A e o B. Então, eu tenho X igual a zero e X igual a 5 sobre 2. A gente só coloca o conjunto solução vazio quando a gente resolve a raiz quadrada. Na letra B e na letra C, a gente não resolve a raiz quadrada. Voltei. Desculpa. Vamos lá, eu vou... Todos já copiaram? Eu vou subir a página aqui para a gente poder fazer o número 5. Ô, Francis, você falou alguma coisa importante nesse período que eu saí? Eu estava apenas explicando a letra D, que quando a gente faz a raiz quadrada de número negativo, como não existe, a gente bota o conjunto solução igual a zero. Tá. Tá. Tchau, Tchau. O quadro apresenta os coeficientes de uma equação de segundo grau. Complete o quadro com as raízes das equações. Primeiro nós vamos escrever, né? Primeiro eu vou escrever a equação onde eu tenho A igual a 6 e C igual a 54. Então eu vou escrever todas as equações para que vocês possam resolver. A primeira equação vai ficar 6X ao quadrado, porque está dizendo que o A é igual a 6, menos 54, porque o B é 54. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, a gente coloca essa equação. Vou colocar aqui logo, tá? Já escrevi a equação para vocês, eu quero que vocês resolvam para me falar o resultado, ok? Resolve aí essa primeira equação. Eu quero que vocês resolvam para vocês, eu quero que vocês resolvam para vocês. Professora? 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 Dá cinco. Vou perguntar um de cada. Carlos, já fez a primeira? Eu estou aqui, vídeo honesto. Faz aí, faz aí. É, então é isso. Bom final para todo mundo, até sexta-feira. Alguém terminou? Papo 10, 30 pessoas pulou para o 19 do nada. Rebelião, rebelião. Matheus, você fez? Ela está gravando. Matheus, você fez a primeira? Ela está gravando para ele, se comporta. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Manda aí para ver qual é, se está certo ou não. Não, porque ele está querendo falar dele, gente. Não, não. Ficou lá, cara. Já até fiz, já. Mas a primeira e a segunda. Ué, gente, a professora vai vir, não? Eu acho para a gente ir embora. Ela já fez chamada mesmo? É presente de feriado, vou virar mais cedo. Eu acho que só está a gente, ele não consegue entrar não, mané. Se ela pedir para entrar não... Valeu, galera, valeu, estou de boa. Aula lá, já está pegando. Francisco, meu cara, não tem aula com o professor. E aí, obrigado. E aí, uma parada. Caraca. Aproveitar e escutar no podcast. Podcast. A professora sumiu. A professora sumiu. Ela sumiu. Ela não está escutando, não, Francis. Estava cansada de ouvir a sua voz. Eu respeito o Francis. Eu acho. Não, mentira, eu respeito sim. Eu gosto do Francis. Eu estou vendo aqui e não tem ninguém, não. Nem tio Jubert, nem a professora está aqui, não. Caramba. A sala virou só nossa, mas dominou. Não, você está fazendo o que aqui, Matheus? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá aí, agora o que a gente faz? Aúnico fica na chamada como bons aúnicos. É. Por quê? Fico esperando, velho. Beleza, vou dar aula. Não, fico esperando porque está tudo gravando. Está tudo gravando. É, nós estamos aqui na sala. Vai, Vidinha. Acho que teve... Vai, Vidinha, dá aula para nós. Vai lá, dá aula do Free Fire. Vidinha sobre a aula de quê? Vidinha derrotado. Qual é? Nossa! Essa, velho. Isso para mim, óbvio. Vidinha, denuncia. Tá gravado, tá gravado. Olha aqui, ó. É, tá gravado. Vidinha advogada em ação. Vamos lá. Quem já fez o primeiro quadril? Eu, eu já fiz. Beleza, vamos ver se está certo. Como é que foi isso aí? Estou passando a resposta. Vai aí. Bora, Iago. Como é que foi? Calma aí, cara. Estou analisando aqui. Mano, a minha, eu nem fingir. Está tipo... Eu não entendi. Eu entendi, bullying ou coisa da matéria. Iago, ligou a câmera. É bom te ver, Iago. Iago, lindo. Bom dia, Iago. Iago é muito feio. Está gravado, está gravado. Então, gente, eu vou vazar. Não estou à disposição de ninguém. Mentira, estou brincando. Ué, gente. O garoto não vai... 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 Fica rodando no Instagram, enquanto isso. Boa, Iago. Oi, gente. Voltei. Desculpa. Acho que tem conexão aqui. Não, e o pior é eu falando... É... Com vocês, aí eu falei... Gente, não é possível. Ninguém está fazendo o dever. Aí eu lá reclamando que ninguém estava falando a resposta. Aí eu vi que a minha conexão que caiu. Vamos retornar aqui. A apresentação da tela. Só um minutinho. Inclusive, eu até refiz a chamada. Perguntei se o Alexander está aí. Estou sim. Ah, está. Ah, está. David Sá. Gabi. Giovana. Joana. O que estou pulindo? Letícia. Luiz Carlos. Letícia, não está aí não, gente? Eu acho que ela está aí. Ela está aí. Ela está aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria Eduarda Silva e Mariana. Maria Eduarda Silva está aí? Não. Samuel e Sara. Eu estou aqui. Samuel, está aí? É. Ótimo. E Sara? Bem, vamos à continuação da nossa atividade, tá? Da página 108, nós estávamos no número 5. Vou compartilhar aqui novamente para vocês. Eu não sei em que ponto a minha internet desconectou, então eu vou repetir. Só um minuto. Ó, nós... Eu escrevi a primeira equação para vocês. Essa daqui, 2x ao quadrado menos 54, igual a zero. Correto? Aí, eu coloquei aqui a solução dela, porque além de escrever a equação, está pedindo os valores, as raízes. Então, a gente resolvendo, ela é uma equação onde eu tenho o A e o C. Então, eu botei aqui do lado. Passei o 54 para lá. O 6 passou para cá dividindo. Ficou o x ao quadrado igual a 9. A potência, ela passa para cá raízes. Como eu não tenho aqui a raiz quadrada no computador, eu utilizei esse V grande aqui para que você saiba que é a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de 9 é igual a menos 3 e mais 3, ok? Então, você bota aqui nesses dois quadradinhos, menos 3 e mais 3, que é o resultado. Aí, então, eu escrevi a nossa segunda equação, onde a questão está dizendo que o A é igual a 4, então ficou 4x ao quadrado. O B é igual a 48, então ficou aqui mais 48, igual a zero. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam resolver essa segunda equação. Essa segunda equação é uma equação incompleta, onde eu tenho o valor de A e o valor do B. Então, nós vamos resolver igual a letra B do número 4. Vou colocar o x em evidência, dentro do parênteses quem sobrou, determinar o valor do... os dois valores de x, né? 1x é igual a zero e o que estava dentro do parênteses, você coloca também igual a zero. Vou dar aí uns 3 minutinhos para que vocês possam fazer essa segunda equação. Quando eu for corrigir a segunda equação, eu vou precisar apagar essa, tá? Então, copia aí rapidinho. Deixa eu só voltar a tela aqui. Tô prendendo. Oi, pode falar. Meio que eu não consegui fazer nenhuma das questões. Sério? Eu tô literalmente só copiando, eu tô literalmente só copiando, isso aí tá me dando raiva de mim mesmo. Mas você entendeu essa primeira aqui? Não, eu consigo formar e tudo. Tipo, eu chego na segunda coisa, eu não sei mais o que fazer. Eu fico lá parado, olhando, esperando. Você tem que resolver a equação normalmente. Espera aí que travou aqui que Carlos Gabriel tá tentando entrar. Aí travou, só um minuto. Eu acho que ele já conseguiu, né? Ah, entrou agora. Entrou. Então, vamos lá. Para outra. Branca. Foi. Ó. Branca. Oi, pode falar. Já acho que é o resultado. Aguarda só um minutinho, porque Rian tá com um pouco de dúvida. Rian, nessa primeira aqui, ó. Onde eu tenho apenas o x ao quadrado com o número. Toda vez que for assim, você vai resolver normalmente. Vai passar o menos 54 para o outro lado. E depois eu vou fazer 6 dividido para 54. Igual tá aqui, ó. A solução dela tá aqui. É letra para um lado e número para o outro. É uma equação que você já está acostumado a fazer. O 54 passa para cá. O 6 tá multiplicando, passa dividindo. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 9. A diferença é que essa potência, ela passa para cá, raiz. x é igual a raiz quadrada de 9. Aí eu tenho os valores menos 3 e mais 3. Ok? Então, você bota o menos 3 e o mais 3 aqui dentro desses quadradinhos, que são os resultados. Aí eu escrevi a segunda equação. Agora, Rian, você vai tentar resolver essa equação aqui igual a letra B do número 4. Tenta fazer aí mais dois minutinhos, tá? Tá. Você vai botar o x em evidência, faz igual o número 4, só que vai mudar os valores. Então, eu vou botar o x em evidência. Vou apagar a solução desse daqui, para que eu possa fazer a solução da segunda, tá? Professora, minha internet tinha caído, eu voltei. É, hoje até a minha caiu também. Gente, vamos ressaltar que, assim, vai acontecer, tá? Em relação à conexão, ainda mais nesse período agora, que daqui a pouco eu não sei aí na casa de vocês, mas quando começa a chover muito, a internet, infelizmente, tende a ficar desconectando. Então, nós vamos fazer aí o possível, tá? Eu tenho duas internets, eu tenho a Wi-Fi do meu celular. Como a Wi-Fi travou, eu tô roteando aqui do meu celular. Então, vamos lá. Na segunda equação, vou colocar um x em evidência, vai ficar dessa forma aqui. 4x mais 48 igual a zero entre parênteses. Deixa eu chegar pra cá. Ficar melhor. Isso. Pode falar o que eu achei? Pode falar. Menos 12. Menos 12. 1x é igual a zero e o outro é igual a menos 12. Correto. Então, esse x do lado de fora, vocês já sabem que é igual a zero. Beleza. Aí, eu vou pegar o que tá dentro do parênteses. Vou colocar igual a zero também. Tá vendo, Rian? Eu coloquei o x em evidência. O x do lado de fora. Dentro do parênteses, quem sobrou. O x do lado de fora sempre é igual a zero. E eu pego o que tá dentro do parênteses, também coloco igual a zero. Então, eu vou fazer aqui. 4x igual a menos 48. 48x é igual a menos 12. Porque é menos 48 dividido pra 4. O meu x é igual a menos 12. Então, aqui nas raízes, ó. Nesses quadradinhos das raízes aqui, vocês vão colocar menos 12 e zero. Que é o que eu achei de resultado. Tá? Já vou escrever a terceira equação pra que vocês possam resolver. Vai ficar 36x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nós temos aqui a terceira equação pra você resolver. Essa terceira equação é uma equação onde eu tenho o A e o C. Vou resolver igual a letra A do número 4. Vamos lá. Tentem fazer aí a terceira equação. Tentem fazer aí a terceira equação. Professora, o 36 vai virar 36x? Oi? O 36 vai ser 36x? Sim. Não. Olha só. Nessa terceira, ele é 36x ao quadrado. Correto. Porém, você não precisa botar em evidência. Essa terceira equação, você vai resolver igual a letra A. Você vai passar o 9 pra lá. Tá. Ô, Francis. Mas aqui vai ter a divisão do 9 por 36, né? Porque vai passar pro outro lado. Sim. Como não dá pra dividir 9 por 36, você vai fazer a raiz quadrada do 9 e a raiz quadrada do 36. Tá bom. Ou você simplifica, né? É melhor fazer logo a raiz quadrada. Eu acho que termina em fração. Então, eu já achei o resultado. Ótimo. Aguarda aí um pouquinho. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Pra gente fazer a solução desse terceiro. O menos 9 passa pra lá, mais 9. Então, fica 36x ao quadrado igual a mais 9. Aí, fica x ao quadrado igual a 9 sobre 36. Professora, eu passo o 6 o 6, ele... passo ele ao quadrado? Não, o 36 passa pra lá, dividindo. Aí, você vai fazer a raiz quadrada. O V aqui, o V grande, representa a raiz quadrada. É, eu fiz a raiz quadrada do 36 e o do 9. Isso. Aí, vai ficar o quê? x é igual a mais ou menos, né? Que a gente bota. Mais ou menos. Raiz quadrada de 9, 3. raiz quadrada de 36, 6. 3 sobre 6, o resultado. 3 sobre 6, gente. Dá pra gente simplificar. Então, fica x igual a mais ou menos 1 sobre 2. Aqui, gente, ó. Eu fiz a raiz do 9 e a raiz do 36. Ficou 3 sextos. 3 sobre 6, dá pra gente simplificar por 2. Então, acertei. Aê! Ok, vou escrever. A última equação para que vocês possam resolver. nós vamos ter aqui menos x ao quadrado sobre 2, né? E aí, nós já vamos ter uma fração. Mais 5, x igual a 0. Essa é a equação. Igual a letra B do número 4. Vai colocar o x em evidência. Taran d'o Ю. Minha, 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 minha. Sim. Tá. Bien. Roganpah. Olá. Oi. Ah, tá, gente, a pessoa fica travada. Não, agora eu tô vigiando aqui a conexão. Porque naquela hora eu tava explicando, aí eu não olhei. Aí agora eu explico olhando pra conexão, assim, que aí eu vou dar um jeito. Vamos lá, olha só. Eu tava aguardando vocês fazerem, já montei a quarta. Quarta e última equação. Vou apagar aqui pra gente resolver. Então nós vamos colocar o x em evidência. Então x vezes... Aí, na verdade, aqui vai ficar menos x sobre 2 mais 5 igual a 0. Então esse x a gente já sabe, o x do lado de fora a gente já sabe que é igual a 0. E o menos x sobre 2 mais 5 a gente também vai igualar pra resolver, né? Então vai ficar menos x sobre 2 mais 5 igual a 0. Ela vai pro outro lado. Menos x sobre 2 igual a menos 5. Como eu tenho aqui esse x negativo, lembra que a gente multiplica por menos 1 pra mudar o valor? Então vamos botar tudo positivo. x sobre 2 igual a 5. Esse é um pouquinho mais complicado, porque nós temos coeficiente fracionário, né? Uma fração no coeficiente. Então fica um pouquinho só. Aí requer um pouquinho mais de raciocínio. Mas a gente resolve da mesma forma. O 2 agora tá dividindo, passa pra lá multiplicando. Então x é igual a 5 vezes 2. Oi? Por que que o 5 tá positivo? Aqui agora, depois ele passou pra lá menos 5, correto? Aí ele ficou positivo, por quê? Quando eu tenho aqui o x negativo, eu multiplico a equação por menos 1. Lembra que eu botava no quadro assim, ó? Aí os dois ficaram positivos. Como eu tenho que deixar o x sozinho, o 2 está dividindo, ele passa pro outro lado multiplicando. Então a resposta aqui é 0 e 10. São as minhas raízes. 0 e 10. Então a resposta aqui é 0 e 10. Foi? Espera, Rabirinha. Tô aguardando. Pode ir pra outra safrante. Pode copiar. Aqui nos resultados, você vai botar 0 e 10. Ok? Na número 6, nós vamos escrever e resolver a equação de acordo com o que cada aluninho aí tá falando. Ó, na letra A, bonequinho, Rian. Rian tá dizendo 7 vezes o quadrado de um número é igual a 0. Então vamos lá. Vou botar aqui. Vou escrever a equação pra vocês resolverem. 7 vezes o quadrado de um número é igual a 0. Vamos resolver isso aí. O 7 tá multiplicando, passa pra lá, dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 0, dividido pra 7, que dá 0. Vou botar aqui em cima pra gente poder ir fazendo. Pera aí. Ó. Eu escrevi a equação que ele tá falando aí no balãozinho. Ó. Aí então vai ficar 0 dividido pra 7, que dá 0. A raiz quadrada de 0, 0. Então nós temos aqui 0 como resultado. Vou escrever aqui a letra B, pra que vocês resolvam sozinhos, tá? O triplo do quadrado, 3x ao quadrado, é igual a 12. Então você passa o 3 pra lá dividindo e faz a raiz quadrada. Voltei, minha internet caiu. Poderia repetir essa primeira aí, por favor? A primeira, eu escrevi a equação que ele tá falando dentro do balão. 7x ao quadrado é igual a 0. Então o 7 tava multiplicando, passou pra lá, dividindo. 0 dividido pra 7, dá 0. Aí teria que fazer a raiz quadrada de 0, que é 0. É 2, França. A letra 1. Oi? 2. Mais ou menos 2, né, Caetano? Na letra B. Sim, eu sempre esqueço da sua parte. Porque quando faz a raiz quadrada agora, a gente bota mais ou menos. Muito bem. Aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 12, dividido pra 3. Meu x ao quadrado é igual a 4. A potência passa pra lá a raiz. Então eu vou ter que fazer a raiz do 4. x é igual a raiz de 4. x é igual a mais ou menos 2. Muito bem, Caetano. Agora a letra C. Vou escrever a equação pra resolver. O quadrado de um número é igual ao quádruplo desse número. x ao quadrado é igual a 4x. Aqui, como eu tenho, né, uma... Eu tenho dois valores pra x, então é uma equação incompleta do primeiro caso. Vou montar pra que vocês possam resolver. Ó. Vai resolver igual a letra B do número 4. Lá em cima. Vai botar o x em evidência e vai resolver. Pronto, já resolvi. Ótimo. Vamos aguardar só os colegas fazerem. Vamos lá. Iaco, o flash da barra mágica. Foi, alguém quer falar? Francis, quase não entendi muito bem, não. Oi? Esse eu não entendi muito bem, não. Francis. Esse aqui, ó, x ao quadrado é igual ao quádruplo de x. É igual a 4x. Então, eu passei esse pra cá. Francis. Só um minutinho. E coloquei igual a zero. Aí, é uma equação incompleta, onde eu tenho o A e B. Vamos colocar o x em evidência. É igual a letra B lá, ó. Aí, o primeiro x é igual a zero. E o que está entre parênteses é igual a zero também. É igual a letra B do número 4, que nós fizemos. Ah, tá. Ok? Pode falar agora, Ria. Resultado é 4? Eu? Resultado é 4, Francis? Oi? Resultado é 4? Isso, resultado 4. Hein, Rian? Você queria perguntar alguma coisa aí? Não me perguntei nada, não. Era Iago. Ah, era Iago. Ok. Então, aqui, gente. Eu tenho x igual a zero. E o meu outro x menos 4 é igual a zero também. E eu vou passar o 4 para o outro lado. Vai ficar x igual a 4. x igual a mais 4. Ah, então, Francis, sempre que for assim, passa para o outro lado para dar algum resultado que não seja zero? Isso. Toda vez que você tiver o x ao quadrado e o x sem expoente, você vai ter que botar em evidência. Vou escrever a letra D para que vocês possam resolver. 9 é igual ao quadrado da diferença entre o número e 3. Esse tem distributiva para fazer. 9 é igual ao quadrado de x menos 3. Assim. Então, eu vou montar aqui para que vocês possam resolver, tá? Vai ficar 9 igual. Isso aí é um produto notável que nós fizemos no ano passado. Já vou colocar o resultado. Já vou colocar o resultado. O 9, quando ele passar para cá, ele passa menos 9. Então, vai dar zero. Então, resolve só isso aqui. Ó, x ao quadrado menos 6x. Na letra D, você vai resolver igual à letra C. Vai colocar o x em evidência e determinar os resultados. Na letra D, eu escrevi a equação que ele me pediu, sendo que tinha um diferencial aí, tinha uma potência, correto? Então, tendo essa potência, eu fiz o produto notável, o quadrado da diferença. Que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. quadrado. Qual vai dar zero? Então, eu já vou direto, eu posso ter o quadrado menos 6x igual a zero. Resolvei. Já achei o resultado. Vamos aguardar os outros. Foi? Vou colocar mais aqui em cima, senão não vai ter espaço. Espera aí. Vamos lá. O x eu vou colocar em evidência. x menos 6. O x foi. Eu fiz mais ou menos igual. 1x é igual a zero. x menos 6 é igual a zero. É igual o de cima. Vai ser x igual a zero e x igual a 6. Deixa eu só apagar primeiro aqui. e aí. Eu posso. Eu posso. Eu acho que é assim. Aí. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Tá ouvindo? Agora estão ouvindo, estão ouvindo. Estão ouvindo agora? Eu perguntei se o livro na tela de vocês ele fica perfeito ou se ele fica um pouco embaçado. Fica perfeito. Tá direitinho, dá pra ver. Tá, tá ótimo. Vou botar a letra C aqui em cima pra não confundir na hora de copiar. E a letra D tá aqui embaixo. Dá pra ver, né? Professora, porque... Oi? Porque ali na C tem um mais... o final termina com mais quatro e na D termina com seis normal. Tanto faz, pode botar mais seis também. Pode botar, não vai influenciar no resultado, não. Dois minutinhos pra copiar pra gente ir pra página 109, gente. Vamos lá. Tá. Foi. Foi. foi vou para a próxima página página 109 bem, na página 109, número 7 sabendo que os blocos possuem volumes iguais determine o valor de cada um deles bem, gente como eles são iguais nós vamos multiplicar as três dimensões a gente multiplica a altura, a largura e a profundidade comprimento ficar aqui multiplicando todos ok? para a gente determinar o valor do x vou montar aí eu quero que vocês resolvam primeiro é do o volume do paralelepípedo do paralelepípedo maior x vezes x x mais 2 vezes x menos 2 vai ser igual ao volume desse paralelepípedo menor aqui que é x vezes x vezes x menos 1 vou montar aqui para vocês vou primeiro resolver esse parênteses que é mais fácil aí a partir daí vocês já podem fazer a distributiva aqui também vai ficar a mesma coisa x ao quadrado vezes x menos 1 então ó já montei para vocês a conta o volume do primeiro paralelepípedo é igual ao volume do segundo o nosso objetivo aqui gente é escrever a equação incompleta para determinar o valor do x então aqui eu multipliquei os parênteses ficou x menos 4 distributiva é multiplicar o de fora pelos dois de dentro tá um minutinho para fazer a distributiva pode repetir por favor você vai fazer a distributiva aqui ó estamos na segunda linha correto? então fazendo a distributiva vai ficar x ao cubo menos 4x igual x ao cubo correto? certo menos x ao quadrado já fiz a distributiva vou escrever a equação para que você possa resolver x ao cubo de um lado x ao cubo do outro nós vamos cancelar vai dar zero então a equação vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a zero é uma equação incompleta resolve aí ó tem que colocar o x em evidência então vamos lá vamos lá x igual a 4 muito bem, x igual a 4 nós teríamos que colocar porque na verdade um x é igual a 0 e o outro x é igual a 4 sendo que quando a gente está trabalhando com figuras a gente não considera o x igual a 0 a gente considera só o x igual a 4 por que eu não considero o x igual a 0 quando eu estou fazendo a parte da figura porque não existe medida igual a 0 as medidas elas são acima de 0 como não existe medida negativa também não existe medida igual a 0 se você vai medir alguma coisa sempre vai dar acima do 0 então aqui nós temos x igual a 4 aí ele perguntou determine o volume de cada um deles após você colocar x igual a 4 nós vamos substituir em cada paralelepípedo para determinar o valor real o valor numérico deles copia aí que o x é igual a 4 porque eu vou precisar apagar para a gente fazer a segunda parte do número 7 peraí vai ter outra parte do número 7 sim porque ele não quer saber o valor de x ele quer saber o volume então primeiro nós calculamos o valor de x aí agora nós vamos substituir o valor que a gente achou na figura se a gente achou a queria o valor de x o valor que a gente acha como não se achou e como para mim o número 3 2 é Depois é só substituir, né, Francis? Sim. Em um dos dois, tá? Ou no primeiro ou no segundo, que se eles são iguais. Pô. Foi? Ó, vou apagar aqui. Agora, como eu sei que o x é igual a 4, eu vou substituir ou no primeiro ou no segundo paralelepípedo, tá? Você que escolhe. Se você fizer o primeiro ou o segundo, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, a minha altura é x, vai ficar 4, vezes a minha base, 4 mais 2, 6, vezes, aqui a minha largura, x menos 2, 4 menos 2, 2. Então, eu tenho aqui 48, 48, é a minha resposta. gente, o que que eu fiz, tá? Eu coloquei o volume do paralelepípedo A igual ao paralelepípedo B. Fizemos a distributiva e escrevi a equação. Era uma equação incompleta, nós resolvemos, encontramos o x igual a 4. Como agora eu sei que o x é igual a 4, eu vou substituir em um dos dois volumes. por quê? Se eles são iguais, não tem necessidade de eu fazer a primeira e a segunda conta. Eu faço uma só. Então, aqui, eu tenho a minha altura é igual a x, então, eu botei 4, porque na conta que eu fiz, o x é igual a 4. A minha base, 4 mais 2, 6. A minha largura, x menos 2, 4 menos 2, 2. Então, como o volume é a multiplicação das três dimensões, nós temos o volume igual a 48. Se o meu x é igual a 4, vou botar aqui só a primeira parte, que é a mais importante. Nós encontramos essa equação para resolver. resolver. Resolvi a equação, ficou x igual a 4. Minha resposta final, resposta final, 4 vezes 6, vezes 2, igual a 48. Ok? Vamos passar para o número 8. Vamos terminar essa página hoje. Quer liberar mais cedo hoje, não? Não, né? Você já está em casa, para que você quer liberar mais cedo se você já está em casa? Verdade. Número 8. Observe a planificação de uma caixa com formato de paralelepípedo. sabendo que a área total dessa planificação é 250 menos 12x. Determine as dimensões e o volume da caixa. Bem, primeiro eu vou determinar o volume da caixa que ele está pedindo. Ok? Vamos lá. O volume é a multiplicação das três dimensões, correto? Não entendi, pode repetir, por favor. Primeiro eu vou calcular o volume dessa caixa de paralelepípedo aqui. Vou multiplicar as três dimensões. 2x vezes x vezes x menos 2. 2x vezes x vezes x menos 2. Ok? Para formar um paralelepípedo nós utilizamos duas partes dessa figura. vou resolver aqui primeiro. Quanto que dá isso aqui? Vai ficar 2x ao quadrado vezes x menos 2. Correto? Isso. Isso. Então vai ficar 2x ao cubo menos 4x ao quadrado. Esse é o volume da nossa primeira dimensão, né? Como nós temos ali mais um retângulo e o outro retângulo menor embaixo, nós temos que multiplicar essa área aqui também, tá? Copia que eu vou apagar para a gente fazer a segunda parte. Está um pouquinho confuso, gente? Porque o livro ele está misturando geometria com matemática. O importante nessa unidade, por enquanto, até o momento, é que você saiba o que é equação de segundo grau e que você saiba resolver ela na forma incompleta. Por isso que eu extrai, que misturou um pouco de geometria, eu estava, ué, não era aula de matemática hoje? Hoje é matemática. foi, já posso apagar? Pode, pode, já. Ok, nós temos o volume dessa parte do paralelepípedo, sendo que ele quer a área. Ok? Ele disse que a área é igual a 250 menos 12x. Então, eu tenho aqui dois retângulos maiores, então vai ser dois vezes 2x ao quadrado vezes, né, porque é a área da figura toda, mais, desculpa, mais, aí eu tenho aqui, ó, dois retângulos desse mais fininhos, que é dois vezes só um minutinho, dois vezes, aí nós vamos fazer o x ao quadrado mais x ao quadrado, gente, olha só, vamos lá, vamos recapitular tudo antes que alguém me pergunte alguma coisa. Nós temos aí o paralelepípedo e ele está pedindo as dimensões e o volume da caixa. para isso, nós temos que determinar o valor de x, correto? Então, eu vou apagar aqui para a gente começar de novo antes que alguém pergunte de novo. Nós temos aí as três dimensões do nosso paralelepípedo, ok? Para poder determinar o valor de x. Com isso, junto a isso, ele deu a nossa área total. Então, para não confundir, eu vou colocar a equação que nós vamos encontrar para vocês determinarem o valor de x para mim. Ok? Pode ser assim, ficar mais fácil? Resolvendo ali a área, nós vamos encontrar x ao quadrado menos 25 igual a zero. Pronto. Então, eu quero que vocês acham o valor de x aí para a gente falar das dimensões e do volume e do volume da caixa. Aqui, como é uma equação incompleta onde eu tenho A e B e C, desculpa, você vai passar o C para cá e fazer a raiz quadrada. Mais ou menos 5. é isso, Pronto? Sim. Como a gente está falando na parte da figura da geometria, a gente descarta o menos 5 e a gente vai fazer o mais 5. x é igual a raiz de 25. Vamos considerar apenas o x igual a 5. Achei o x igual a 5. Agora, eu posso determinar as dimensões correto e o volume dessa caixa. As dimensões vou colocar aqui do lado. Eu tenho aqui a largura 2x, então eu tenho 10, vou botar aqui dimensões. Ô, França. Oi. E aquela conta lá, 2x ao cúbico menos 4x ao quadrado? É, pode deixar aí, mas eu já resolvi para vocês, senão requer muito tempo e o livro ele está misturando as matérias, pode confundir vocês. Então, para facilitar, eu já coloquei logo a equação e a gente resolveu. Você pode deixar aí no livro ou você pode apagar e copiar o que eu estou colocando. Tanto faz. Vamos lá, agora que eu já sei que o x é igual a 5, eu vou substituir aqui, na base e na altura de cada dimensão aqui. Então, a primeira é 2x, 2 vezes 5 eu tenho 10, a outra é x e 5, e depois eu tenho 5 menos 2 que é igual a 3. Já tenho as dimensões e o volume é só eu multiplicar. Correto? 10 vezes 3 vezes 5. 10 vezes 3 vezes 5. O nosso volume é igual a 150. já facilitou bastante aí a vida de vocês. Já escrevi a equação, nós achamos o valor de x, x igual a 5. Então, eu substituí aqui, na base desse retângulo, na base e na altura do outro retângulo. Ficou as dimensões 10, 5 e 3. e o volume é só eu multiplicar as respostas que eu encontrei. Um minutinho aí para a gente fazer o número 9. professora, a gente ainda está na mesma matéria? Oi? A gente ainda está na mesma matéria? Sim, sim, é porque na número 7, na número 8, o livro colocou vários problemas antes da gente chegar na matéria. Por isso, eu só deixei isso aqui. Nós temos a equação de segundo grau incompleta, a gente resolveu e substituiu os valores. Aqui é a mesma coisa, tá? Equação incompleta, nós resolvemos e substituímos os valores. Entendi. E aí, o que? O que? Foi? Podemos? Número 9? Para a gente finalizar, temos 8 minutos. Calcule os possíveis valores da hipócrita em um triângulo conhecendo o seu perímetro. Bem, gente, nós temos o perímetro, é a soma de todos os lados, correto? Nós vamos somar todos os lados e colocar igual a 24. Somando, vou fazer a letra A aqui, vou montar a equação para você resolver. Somando toda a letra A e colocando igual a 24, nós vamos encontrar x ao quadrado menos 4x igual a zero de novo. Olha só, se a gente somar todos os termos semelhantes e colocar igual a 24, nós vamos encontrar isso aqui. x menos 4, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Resolve. Vou colocar já a equação aqui da letra B. Somando tudo e igualando a 48, nós vamos encontrar x ao quadrado menos 16 igual a zero. Só resolver aí essa equação. Na letra C, somando tudo, colocando igual a 30, nós vamos encontrar z ao quadrado menos 9 igual a zero. Agora é só resolver. Gente, está tudo bem aí com o Iago? Porque o Iago não está perguntando nada. Ele sempre participa da aula. Ele respondeu ali no chat. Ah, tá. Marcos, Vinícius também. Não reclamou de nada até agora. O que é que houve? Marcos, eu não sei. Eu achei... Ele sempre pergunta, sempre participa. Eu não estou falando muito, porque quando eu falei no início da aula, eu sempre pedia para esperar, então estou deixando os outros responder agora. Quem está falando isso? Eu. Eu quem? Não dá para ver, porque eu estou com a tela aberta no livro. Iago. Iago. É porque você faz muito rápido, tá? Não é por mal, não. É porque você está com o raciocínio muito rápido. Aí, se você falar logo a resposta, acaba desmotivando os colegas, mas continua participando, tá? Não, não é por mal. Não, Iago. Olha só, eu vou dar um tempinho para os colegas fazerem e você vai responder para mim a letra A, B e C, tá? Só aguarda um minuto aí. Aguarda todo mundo fazer. Tá bom, Iago? Ô, Francis. Oi. Ô, Francis. Rafael aqui, já desmotivou já. Não desmotiva não, porque você nem aprendeu a equação completa ainda, a gente está na incompleta. Imagine se aprendendo. Ó, mais dois minutinhos para fazer a letra A, B e C, que assim que passarem os dois minutos, nosso amigo Iago vai falar a resposta da A, B e C. E aí, ó, eu vou te ver. É, só eu vou te ver. É, só eu vou te ver. E aí, ó, eu vou te ver. nem sempre eu acerto também às vezes eu erro mas agora é a sua vez falar mas também tu não é tu não é a pessoa perfeita cara, tu também erra vamos lá nós temos aqui na primeira letra A Iago, como que a gente resolve? eu fiz assim x elevado a 2 igual a 4, porque o 4 estava negativo passou por igual, ficou positivo mas olha só, aí é 4x é o primeiro caso onde a gente tem que botar o x em evidência tem que estar atento isso aí, na letra A a gente não pode passar o 4x para lá porque é o primeiro caso que a gente faz quando eu tenho o A e o B deixa eu botar aqui quando eu tenho o A e o B eu tenho que colocar em evidência pronto, corrigi aqui ok, aí deu x igual a quanto? x igual a mais ou menos 4 não, x igual a mais 4 isso, vou pegar o que está entre parênteses e colocar igual a 0 x é igual a 4 ok? não precisamos considerar o x igual a 0 nesse caso, porque a gente está trabalhando com triângulo na segunda, na letra B pode resolver do jeito que você falou Iago, quanto que deu? como que a gente faz? passa o menos 16 para lá correto? vai ficar mais 16 e a gente faz a raiz quadrada né? mais 16 o meu y é igual a 4 vai ficar mais 16 para lá que ficou positivo no y está elevado então vai isso, ficou positivo ótimo isso, que ficou mais ou menos 4 na z é a mesma coisa né? nós vamos passar o 9 para lá fica positivo oi 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 quando você tem x ao quadrado e o x você precisa colocar em evidência quando você tem a letra ao quadrado e o número sozinho você resolve normal ah, tá tem que estar atento aí ô Francis oi oi na letra B dá mais ou menos 4, não? dá mais ou menos 4 mas como a gente está trabalhando com a figura geométrica a gente não considera nem o zero nem a medida negativa ah, tá ok só nesse caso em especial que a gente está falando de figuras geométricas então o meu z é igual a raiz do 3 vamos fazer só o 10 rapidinho bora só vou botar é só para botar uma sugestão de resposta onde o resultado seja a raiz de 3 então a minha sugestão é x ao quadrado menos 3 igual a 0 só isso só vou botar uma sugestão de uma equação onde tem o resultado igual a raiz de 3 se a gente resolver isso daí passando 3 para lá fica igual a raiz do 3 só isso, tá? tá gente, copiando muito obrigada pela participação pela paciência aí que acabou a conexão eu voltei até a próxima, tá? beijão Francisco beijos amanhã, gente quinta-feira, feriado não tem aula mas na sexta-feira aula normal aula online não enfoca, tá? não tem recesso amanhã não tem aula mas na sexta-feira tem normalmente beijos obrigada aí pela participação valeu Fran tchau 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 beijos já posso tirar da tela do livro tem gente copiando ainda nominando tchau 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 pessoal aí saindo da sala por favor Obrigado.